O grupo de mercenários russos Wagner diz que a tomada de Bakhmut está a ser dificultada pela forte resistência ucraniana. Entretanto, Bruxelas está a preparar o décimo pacote de sanções contra a Rússia. Terá um impacto global de 11 mil milhões de euros e, segundo o presidente da Comissão Europeia, é uma forte resposta à agressão russa na Ucrânia. Os 27 Estados-membros preparam-se para lançar o décimo pacote de sanções contra Moscouvo, que vai incluir proibições comerciais e novos controlos de exportação de tecnologia para a Rússia, nomeadamente de componentes usados nos sistemas armados, como mísseis e helicópteros. Há, no entanto, uma novidade. Desta vez, as medidas do Bloco Comunitário vão também abranger autoridades do Irã. Há também centenas de drones de fabrico iraniano utilizados pela Rússia nos campos de batalha da Ucrânia. Esses drones matam civis ucranianos e isso é uma atrocidade. Assim, pela primeira vez, propomos também sancionar entidades iranianas, incluindo as ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana. Paralelamente em Bruxelas, os aliados da NATO voltaram a discutir o aumento do orçamento para a defesa, bem como reforço das ajudas militares à Ucrânia. Kiev insiste nas entregas de aviões-caça, mas à saída da reunião, Jan Stoltenberg só deixou claro que a aliança vai continuar a ceder munições. No campo de batalha, as tropas russas afirmam ter feito recuar em 3 quilómetros as linhas defensivas ucranianas em torno da região oriental de Lugansk. Mas o alegado sucesso nesta reivindicada República Popular pela Rússia contrasta com os relatos do batalhão Wagner em Bakhmut. Os mercenários russos afirmam que a tomada da cidade ainda está longe de ser concretizada, uma vez que o exército ucraniano está a oferecer bastante resistência.